Fala galera, beleza? Apelão aqui. Estamos começando aqui uma nova série do mês de férias e estamos aqui com o Mr. Gold. Fala galerinha do Youtube, aqui quem está falando é o Mr. Gold. E estamos aqui também com a minha irmã, ela não está com o headset porque eu estou usando o headset dela, eu vou ver se eu pego amanhã. Aí provavelmente no terceiro episódio ela já vai estar falando já, beleza? Deixa eu explicar como é que vai ser essa série. Nós vamos, vai ser, vamos ter 31 episódios. Ai, caiu aqui o FPS, mas voltou. É, vão ser 31 episódios e esses 31 episódios a gente vamos tentar, é, eu acredito que a gente não vai conseguir porque a gente deu muito azar. Ah, olha só, a gente saiu nessas, só tem essas três ilhas, mas beleza. A gente vamos tentar zerar o Minecraft, isso. Em 31 episódios, é isso, então já vou até adiantando aqui porque eu não sei nem o que eu estou fazendo parado. Vamos tentar zerar o Minecraft nesses 31 episódios. E a gente tem muita coisa para fazer, tem, tem que ir lá na, na, lá no Nether pegar a bichinha lá, para spawnar o, 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 o Eater Boss, né? O Boss, o Eater Boss, pegar aquelas três cabecinhas pretas e tal. Vai ser difícil, hein? Vai, e depois o Ender Dragon ainda, nós ainda temos o Ender Dragon. Quero ver como é que nós vamos achar aquela dungeon do Ender Dragon aqui nesse mundo, mas nós encontra. E, tipo, galera, como provavelmente não vai dar tempo, porque, tipo, 31 episódios é muita pouca coisa, eu estou, talvez eu vou fazer, o último episódio dessa série vai ser uma live, galera. Já imaginou que foda? E aí eu estou pensando em fazer uma live. Eu ia começar essa série, mas o parceiro, só que não deu, não deu, deu uns erros aí e tal, mas... E essa série era para eu, como ela é o mês das feiras, era para eu ter começado ontem, certo? Mas, é, ontem eu, não deu e tal, aí eu já, já... Vamos me replantando aqui, ó, deixa eu ver, tem mais, já tem semente aí? Eu estou tentando pegar a Seppelin de árvore, mas não vem, velho. Né, mano, tem que vir, velho. Só vem maçã. Aí, galera, o canal do Mr. Gold vai estar aí na descrição. E aí vocês passam lá. Deixa o like aí já para ajudar, né? Deixa eu ver. Saiu só um aqui, mano. Tá, deixa eu ver. A Luana já está pegando lá uns pedregulhos. Para adiantar. Ô, louco, ela fez aqui uma rotação muito cabulosa. Mas já sobe aí, Luana, para nós já poder... Já adiantando aqui, fazendo algumas coisas. Vixe, velho, a madeira aqui... Eu acho que não está foda, velho, está foda. Eu fiz aqui alguns... Alguns sticks aqui, ó. Toma. Taquei. Economiza madeira no máximo, porque está super ruim de madeira. Deixa eu fazer um bote, eu vou dar um... Olha, parece que tem uma outra ilha ali. Eu vou dar uma olhada ali. Vão plantando aí, pegando pedra, adiantando alguma coisa, eu já volto. Daí, meus trenques, cadê meus trenques? Luana, Luana? Luana está com tudo. Deixa eu ver aqui. Eu já vou fazer um baú aqui, rápido, rápido. É, baú... Ô, louco, tio, tem uma caverna ali, mano. Ah, sumiu, velho. Sumiu, eu vi uma caverna. Ai, ai, velho. Foi mal. É a Luana. Ô, louco. Tá. Ela quer te dar os itens. É... O que que eu vou fazer mesmo? Ah, eu vou fazer um baú. Um baú, baú. Eu arranjei aqui mais algumas madeiras. Vou fazer um baú pra gente não ficar andando com esses trens, porque... Como a gente não está usando os sheets lá de Keep Inventory. Aí, se a gente morrer, vocês deixam manter uns... Só o essencial com vocês, beleza? Beleza? Uhum. Ó, eu... Ah, eu tenho oito sementes aqui. Deixa eu já plantar aqui, correndo. É... Mais um aqui, outra 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 aqui, aqui... Aí, acabou. Tá, deixa eu ver. Não, não dá tempo de fazer casa, não, minha filha. Mano, não pode ser uma muito perto da outra, não, porque senão não nasce. Não, não tem nada a ver, não. Só na versão 1.5, se eu não me engano. Ô, louco. Então, eu tô viajando. Deixa eu ver, velho. Nós vamos ter que começar a comer carne podre de zumbi. Por causa que as maçãs... Ih, só tem uma, velho. Que sacanagem. Eu vou ter que procurar comida, velho. Eu já tô ficando com fome e vocês também. Eu vou ter que ir nas outras ilhas aí, procurar comida. Eu já fiz um barquinho aqui pra mim. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui. Cadê a minha corpita? Ah, tá comigo. Eu vou deixar essas madeiras aqui comigo, caso eu precise. Beleza. Eu vou ir lá. Vai pegando o trem aí, viu, Luana? É, minerando aí. E pegando... Adiantando já a parte de mineração. Pra nós. Ah, aqui não precisa de barquinho, não. Mas aqui não tem nada. Aqui só tem essas areias, meu. Tem dois... Não, vai. Minera aí, Luana. Porque nós precisa de... De mineração também. Oba, aqui tem vaquinha. Tem vaquinha ali. Não matela não, viu? Nossa, esse querido vai me atacar enquanto eu tô na água. Onde é que você tá aí? Ah, miserável, ele bate. Hum, deixa eu ver. Tem galinha também, beleza. Não, acho que a vaquinha então nós mata. Nós trata só das galinhas. Nós vai precisar de semente. Nossa, de todo jeito nós vai ter que plantar. Bosta. Matando? Não, por enquanto não. Deixa aí. É... Deixa eu ver aqui. Nós temos que ver se acha semente. Mas se não achar semente, nós temos que plantar primeiro. Pera, deixa eu fazer aqui uma... Tem três baús, meu Deus. Pra que três baús? Acho que ela disse que tem três sementes no baú. Ah, tá. Eu vou... Eu já vou fazer uma... Eu vou adiantar uma plantação aqui. Nossa, pra quê? É... Eu já vou fazer aqui... Vou adiantar uma plantação aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É... É... Beleza. Eu tô pegando a terra pra plantar lá mesmo. Tá. Não, pera! Você tá arrancando a plantação. Opa. Tá, peraí, 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 peraí. Pode deixar. Vamos tirar isso aqui, tirar isso aqui, tirar isso aqui. Beleza. É que é melhor que fica mais perto aí. Mata essa galinha aqui. Oi? Eu mato a galinha. Não. Tá doido? Tem duas, a gente tem que multiplicar elas. Por isso que eu tô plantando. Ah, é... É com semente. É, e nós precisa de semente. Pra ter mais semente, plantando mais. Vai, 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 vai. Tem um porco aqui também. A outra galinha foi pro mar. Ô, louco, bicho. Então pega uma semente e puxa... Atrai ela aí. Pra nós. Deixa eu ver. E a galinha botou um ovo. Beleza. E isso é bom. Porque às vezes pode acontecer de... De nascer um... Um pintinho, não sei. Se nós der sorte. Vem galinha, vem galinha. Bom, eu... Oi. Tô fazendo o mar, meu Deus. A galinha aqui, meu Deus. Né? Vem, vem, vem. Isso, garoto. Tem mais semente aí que você? Quantas? Eu tenho seis. Me dá aí, me dá aí a semente aí. Vem. Eu acho que a gente podia fazer... Cercar de terra. Traz elas pra cá. Eu vou fazer uma cercada aqui de dois blocos de altura. A outra tá com dificuldade pra subir aqui. Beleza. Aí você atrai elas aqui pra esse cercadinho de terra, beleza? Vem galinha, ô. Atrai elas aí pra dentro. Não, não, vem. O porco tá indo pro mar também. Não, o porco é o menos importante. Porque nós não tem como multiplicar ele. Mas cadê? Vem, tá com a semente aí pra eu ajudar? Cadê? Cadê tu? Ah, tá. Tá. Que galinha? Essa galinha não quer vir comigo. Ou sua galinha anta? Vem cá, filha. Eu não tenho minha vida toda, não. Ó. Eu vou matar o porco. Ah, fi. Mas não come a carne ainda, não. Vamos assar aqui e a gente ganha mais comida. Ô, tio. Ué, elas não tão vindo, velho. Bugou, foi? Acho que elas cansaram. Ô, louco. Ah, não. Não vai pro mar. Não vai pro mar. Vem pra cá. Pera, deixa eu ver. Minhas terras acabou, cara. Eu ainda tenho 35 aqui. Me dá aí. Ô, louco. Começou a chover pra ferrar de vez. Ó, tem uma... Pera aí. Tem quantas galinhas nessa merda? Duas, velho. E cadê a outra? A outra fugiu agora. Deixa eu ver. Tem uma aqui. Cadê a outra? A outra eu guardei ela lá dentro do buraco lá. Eu coloquei ela dentro do buraco ali. Ah, não. Ela tá no mar. Ela tá no mar. Ela lá no mar. Não, então é três então que tem. Porque eu coloquei uma dentro do buraco aqui, ó. Aqui tem uma dentro... Ô, louco. E eu acabei de cair no buraco. Ah, filho, mano. O que foi? Tem um buraco aqui, velho. Ah, qual é? Eu fechei a galinha, mano. Vem cá, vem cá, vem, vem, vem. Vem cá, filha da puta. Não, pera. Eu trai nela. Deixa só um por enquanto. Até ela cansar. Ó o meu palavrão, cara. Vem, 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 vem. Vem, minha filha. Eu já te falei que você é a galinha preferida minha. Nossa, magoa a outra. Ó, chega ela fugiu. Ô, louco. Não, tem uma no buraco aqui. Vai, minha filha. Sobe, você não dá com onde subir. Nossa, essa galinha é tão burra, mano. Nossa, mano, eu tô, eu tô, eu vou ficar três episódios enrolando nessa galinha mesmo. Eu acho que nós tá mais pra survival, tentar sobreviver na ilha do que zerar o Minecraft. Vem pra cá, galinha. Ô, sua anta. Você quer saber? Você não vai ser mais a minha preferida lá no Steve Solitário, sua... Sua branca. Então, vem, vem, vem. Nossa, pra ela subir essa bagaça aí é mó sacrifício. Fica segurando aí. Vai, vai, vai. Vai. Calma, não, não, não. Qual é? Não, vem cá. Vem cá. Vem cá, não, não, não. Cadê, cadê? Pera, 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 pera. Ela tá subindo. Cadê? Pra onde ela foi? Ela tá aqui, ela tá aqui. Isso. Fecha, fecha. Empurra ela, empurra ela. Ô, louco. Ô, louco. Calma, calma. Não fechou, não. Aê. Agora sim. Sai daí, filho. Isso, isso. Nossa, quase, mano. Nossa, que sacrifício, velho. Agora deixa eu cercar aqui. Matei ela. Matou. Tá, deixou... Porra. Pronto. Agora... Cai no buraco. Agora pode abrir aqui. Não bate nada, não, porque senão você vai derrubar ela. Ah, não, não, não. Nossa, mano. Nossa, velho. Eu vou te bater, velho. Eu vou te bater de um tanto. Era só você sair por dentro. Descobro. Ah, não, velho. Não, mano. Mano, eu quero... Vai tomar no seu cu, velho. Porra, sério. Já era, mano. Não. Desisto. Pega a galinha. Galera, a série acaba por aqui. Não, vai lá, porra. Tchau. Você derrubou a galinha? Não, vai tomar no seu cu, mano. Que merda, velho. Desculpa. Eu não queria fazer isso. Nossa senhora, mano. Sacanagem. Nossa. Ah, nem. Eu não consigo nem correr de tanta fome. Vai, vai, vai. Aí, galera. Próximo episódio, se o Mr. Gordino estiver aqui, é porque eu tirei ele da série e coloquei outra pessoa. Beleza. É isso daí. Vem! Eu tô tomando dano. Eu tô tomando dano. Foda-se. Eu vou morrer. Vem, 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 vem. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Pera, 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 pera. Tá conseguindo. Vem, vem, vem. Consegui, velho. Porra, mano. Consegui. Vê se você não tira ela daqui dessa vez. Eu vou morrer. Ninguém se importa. Eu vou morrer. Vai, vai, vai. Fecha. Socorro. Eu vou morrer. Não, bichinhos. Você não pode sair. Eu não posso morrer. Eu tenho meus filhos pra criar. Não. Eu preciso de... Nossa, velho. Essa chuva, mano. Ô, louco. Eu também tô morrendo, velho. Faleci. Tá, deixa eu pensar. É, eu tô vendo que nós vamos morrer de fome mesmo. Deixa eu ver. Ô, eu tô achando melhor nós vir pra essa ilha aqui. Porque ela tá muito mais farturosa. Farturosa? É. Galera, eu achei muito foda. Achei caverna. Ô, louco, tio. Ela achou caverna cheia de minério pra cará, leó. Bora lá. Eu quero minério pra cará, leó, velho. Imagina fazer uma armadura de cará, leó. Nossa, cara. Para. Ô, esse é muito foda, velho. Uma armadura de cará, leó é muito doido. Eu perdi minha espada. Nossa, cara. Que foda, hein. Ô, louco, mano. Ô, galera. Se vocês tiverem alguma ideia pra ajudar a gente a fazer... A completar o objetivo mais rápido. Vocês falam aí nos comentários que a gente vai precisar muito da ajuda de vocês. Porque vocês tá vendo aqui, né? O desastre que tá virando. Culpa de... De quem, né? Só não pode dar opinião de tirar o Mr. Gold da série. Porque não pode... Coloquem aí. Se vocês quiserem que eu tire o Mr. Gold da série, eu tiro. Não botem, não botem. Eu amo vocês. Coloquem em... Head tag, sai Mr. Gold. Aí eu tiro ele da série, galera. Não, não, não. Não faço isso. Então é isso, galera. O episódio ficou muito grande. Eu nem vi o tempo passar aqui. Então é isso. Deixa o seu like aí. Comenta aí no... Deixa o seu comentário aí e tal. Se quiser que o Mr. Gold sai. Se quiser que adicione mais alguém. E... E é isso aí, galera. Valeu. Entra aí no canal do Mr. Gold, né? Deixa o like de novo. Se inscreva aí no canal. Valeu. Falou e... Tchau. Fui. It's going down for real. It's going down for real.